Olá e bem-vindos a mais um ArtSideTalk. O meu nome é Diogo Landó e hoje tenho comigo à conversa Juan Domingues, um artista plástico. Olá Juan. Eu liguei ao Juan a convidá-lo para participar nesta conversa comigo. Ele prontamente disse-me que sim e a seguir perguntou-me se podia servir de um gine. Isto rimou e não foi intencional. Eu gi e não bebo porque não é a minha bebida, mas hoje estou aqui acompanhado também de uma cerveja. Esta é a tua. Vamos ter uma pequena conversa sobre a arte, sobre o percurso que o Juan tem feito já numa carreira algo longa. Juan, vamos começar aqui por esta questão que estamos aqui a beber um copo e tudo mais. Mas eu quero-te falar da ideia que há do artista, daquela ideia romântica dos filmes que a gente vê. O artista boémio e rodeado de festa e afins. Reveste-te nessa imagem ou... Ah, pá, eu acho que começa por aí porque nós quando, antes de estarmos nesta área, nós temos sempre algo, referências, não é? Essas referências são românticas. Como é que tu vês, tipo, desde pequenas histórias, desde o cinema, como é que é o retrato de um artista através do cinema? Ou através da literatura, não é? É sempre aquela figura mística. Sim. Diferente daquilo que são os padrões sociais e culturais do meio em que essas pessoas existem, não é? Mas são pessoas que procuram também a liberdade, não é? São muito puras nesse sentido. Essas histórias, esse romanticismo, acaba por alimentar, vá, ou definir com todo o mérito, todo o sentido, aquilo que é a realidade de um artista, que é algo que tenta-se encontrar ele próprio. Esta realidade, esta realidade, que é bem de encontro mesmo, para uma objetiva à tua pergunta, esta realidade não é exatamente aquilo que nós imaginamos como os filmes. Isto é uma realidade completamente profissional e dedicada. Temos as nossas fantasias, vá, mas isso tal como qualquer outra pessoa. Não somos demais, vá. Agora, aquela ideia, tipo, como é que uma pessoa, não é? Que não esteja habituada. Pá, imagina, alguém se lhe oferecesse quando é criança. Tu preferes ficar a tua vida toda isolada das pessoas durante 12 horas por dia, sem veres ninguém, não é? Sim. Viveram, mas é algo que vai contra os padrões da nossa própria noção de ser humano e de existência. Mas é algo que o artista faz. O artista, quando sai à rua, sai cheio de energia. Cheio de energia. Cheio de energia. Cheio de pessoas. Cheio de pessoas, não é? Porque esteve ali confinado diariamente, isto multiplicado até o resto da vida. De realmente uma rotina de 12 horas por dia e que não tem contato humano, não é? Portanto, isto para dizer que há ao lado da boêmia e da festa ou da expansão, mas há um lado de muito trabalho. Muita reflexão. Muita... É um encontro pessoal, percebes? Passa-me lá assim uma ideia do que é que é a tua rotina, o teu habitual do dia-a-dia de trabalho e assim. Não é nada por aí extraordinário. Eu tenho uma rotina... Para já eu só acordo, eu testo despertador e tento evitar despertador ao máximo. Só mesmo que eu tenho compromissos com horas estipuladas e que já foram agendadas para esse fim. Agora, eu, tipo, eu acordo quando o meu organismo, quando o meu corpo tem necessidade de acordar. Tal como o deito quando o meu organismo tem necessidade de deitar, percebes? Eu, basicamente, deito-me todo estafado e acordo completamente em cábal, percebes? E, por vezes, durmo 4 horas, outras vezes durmo 8. Se eu sou capaz de dormir 10 horas, percebes? Eu, normalmente, quando acordo, a primeira coisa que faço é, para além de rever aquilo que tenho que fazer durante o dia todo, que vou sempre ao estúdio, eu tomo um pequeno almoço no estúdio, eu revejo tudo, eu leio aquilo que tenho que ler, exercito um pouco aquilo que vou ter que fazer durante as próximas horas. Basicamente, eu tento encontrar alimento ou a matéria-prima para alimentar as horas que vão sucedendo. Aí, basicamente, eu procurei a inspiração, não é? Sim. Que é aquilo que o pessoal chama de inspiração e eu vou tentar fazer, tipo, um apanhado ou ir de encontro àquilo que pretendo fazer. Aquilo que as obras me estão a sugerir. Depois disso, fazer esse exercício, que sou capaz de fazer um pequeno de estudos, escrever um pouco, se calhar, sobre o tema. E, diz-me uma coisa, o teu trabalho, opa, eu conheço o teu trabalho, estava há bocadinho a dizer, eu acho que tens um traço que é fantástico, que é carregado de expressão e, ao mesmo tempo, de detalhe. Como é que se chega aqui, a nível técnico, a nível conceptual? Fala-me um pouco do teu trabalho, para quem não conhece o teu trabalho. Opa, olha, isto sempre foi muito interessado, desde muito miúdo, com filosofia, história da arte, sempre foi áreas que me atraíram bastante. E havia um fascínio enorme que eu tinha por tentar perceber como é que funcionavam as máquinas, por exemplo. Encontro-te para a engenharia e esse exercício, esse caminho, levou-me já para uma pesquisa profunda acerca das notas plásticas, porque parece que está tudo ligado, percebe-se? E descobri o Leonardo da Vinci, que tinha essa ligação, sim, também tinha essa ligação e eu fiquei super fascinado com da Vinci, entretanto, da Vinci levou-me para Rafael e Miguel Anjo. Quando começo a ver, quando tenho acesso aos livros, aos desenhos de Rafael, eu disse isto é fantástico, isto é maravilhoso. E aí remete também para a caligrafia, em que eu sempre gostei muito da ideia de chegar ao ponto da Vinci. A forma de escrever, de desenhar letras, que eu comparo muito aquilo que é a prática de um artista, de fazer isto, não é? Com a caligrafia. Explica-me lá. Toda a gente consegue, quando me fazem a pergunta, ou quando me assumem, tipo, ah eu não sei desenhar e tal, desenhas bem, eu não sei desenhar. Não, toda a gente sabe desenhar. Tu podes ainda não conhecer as regras. E eu comparo com a caligrafia. Tu se não sobres as regras da escrita, do português, tu nunca na vida vais-te conseguir expressar. É verdade? Nunca. E tu, se só vejas as regras, tu podes brincar com as situações, tu podes quebrar regras. Tu podes escrever com as letras ao contrário, por exemplo, que a tua própria percepção vai-te conseguir decifrar o que lá está. E essas regras, como se diz na arte, tu para conseguir ler um trabalho, uma obra artística, tu tens de conhecer, ou tens de ter a noção que essas regras são necessárias, que existem. Daí a minha comparação sempre com a caligrafia. Um texto em alemão, uma frase em alemão pode me parecer muito bonita, não é? Ou horrível, mas eu também não percebo o sentido. Lá está. Eu não consigo traduzir porque não sei alemão. Eu tive essa experiência quando tive na Polónia, ou na Rússia. Olhava para aquilo e, ok, o que é isto? Percebes? É só a parte visual. Sim, pá. E agora aí tu, agrada-te ou não agrada? É essa parte. Agora tu saberes o que lá está, o conteúdo, é que já é... já te passa por outro ponto. E tu, a nível de temas no teu trabalho, a figura humana é uma coisa que entra muito? Tu também trabalhaste muito. A figura humana foi algo que surgiu pela pesquisa. É algo que é académico. Eu sempre tive um exercício de explorar a figura humana quase até a exaustão. Sim, sim. Mas é uma parte académica. Eu nunca me consegui realmente se associar disso. Tipo, eu tento procurar na pintura uma libertação, e mesmo no desenho, uma libertação de regras. Dessas condições académicas, compreendes? Sim. Eu conheço as regras, só que como tive tanto tempo e empenhei-me de tantas horas e tanto sacrifício que fiz em torno daquilo, para conseguir compreender essas regras. Para dominar... Sim. Porque existe esse tipo de diálogo. Sim, porque torna-se um hábito. Eu saiba... Eu saiba como dar a volta, há sempre uma necessidade idónea de começar figurativo. Começo figurativo e depois tenho de partir para o abstrato. É isso que eu ia agora falar. O teu trabalho neste momento tem caminhado. Tu começaste... Algum trabalho teu até era muito baseado no retrato. Embora... Ah, é só fases. Sim, sim, sim. Mas só levando aqui... E agora o teu trabalho está... Ele tem a figura humana, mas há um quebrar dessa figura quase. Há partes que não deixam aparecer. Há um conceito aqui por trás ou é uma coisa que vai saindo só a nível de expressão? Quase física do teu desenho. Não pá, há coisas que já me estou a borrifar. Percebes que eu... Não, o termo correto é mesmo esse. Porque eu já sei que aquilo não vai dar prazer nenhum em fazer. Compreendes? Eu já sei qual vai ser o resultado daquilo. E é uma experiência, uma aventura que eu não quero repetir. E eu vejo, tipo, o meu trabalho, todas as obras que eu faço tem que me impor... Tem que ser uma posição ou tem que haver a necessidade de uma aventura. Tem que entrar por um caminho que, para mim, seja estimulante. A nível intelectual e mesmo a nível físico. Porque isto, a escala dos trabalhos e eu tento sempre pôr a escala a meu favor no sentido de usar o meu corpo como uma forma de expressão. Ou seja, limitações do meu corpo. Tipo, os movimentos do braço e a extensão do braço de uma forma, tipo, de usar o meu corpo como um sentido limitador da obra. Daí a necessidade da escala. Percebes? Pois. Talvez tenho que pôr a bicos dos pés, das raçuras. Para depois que tu trabalhas numa escala bastante. Então, se eu não consigo escalar acima, já vai ser uma parte ou uma área do trabalho. Vou ter que compensar outra forma. Oh Juan, e tu começas o teu percurso nas artes, a expor e a vender arte, salvo seja. E há cerca de 10, 15 anos? Pá, eu sei que comecei de uma forma muito tímida. Até por ter sido por aí. Pá, eu acabei a faculdade, foi em 2007. Pá, e só comecei a trabalhar com o curso de mercado, a expor mesmo. Pá, em 2010, por aí. E esse início tímido deu-se a quê? Não pá, porque nós, como os criadores, quando dão o primeiro passo, nunca têm uma noção. Pá, eu vejo-me sempre muito limitado. Compreendes? E eu assim, pá, vou estar sujeito a uma crítica. O meu trabalho não é assim tão bom. Tenho esse tipo de receio. De receio. E assim, eu não quero, tipo, eu faço estes trabalhos. Eu faço tudo num sentido de fazer para mim, percebes? Que é uma experiência pessoal. E eu estar a partilhar essa experiência com os outros, num sentido de viver disto, era sempre para algo que eu achava que nunca era... Nunca era... Tipo, não era imediatamente aquele dia que eu esperava. Então comecei a adiar e fui adiando até chegar a uma altura em que eu não tive hipótese que eu sofri tanta pressão que fui obrigado a tomar o passo. Ainda bem te pressionar. Mas foi com muita luta, pá, foi com muita insistência. E como é que tem sido trabalhar neste mundo? É assim, nós vivemos num país que é relativamente pequeno. O mercado, pelo que se ouve, não é o maior. Qual é que é a tua análise? Tu vives só, eres pintor. É a tua profissão. Hum, quase tudo. E como é que tu vês o mercado em geral? Como é que se gera isto tudo? Pá, para já tem-se de se dedicar bastante. Porque o mercado, o mercado tem regras, não é? Não é? Porque existe uma coerência, existe algo que nós temos que aceitar. Porque isto, isto, o negócio da arte, e nós vivemos para a arte, temos que respeitar regras que estão incutidas nesse mercado. E passa pelas galerias, passa pelas críticas, passa pelas instituições. Tudo isso vai se alimentando aos poucos. Ah, agora, tipo, como é que eu vejo? Eu acho que isto é uma faca de dois números, percebes? Porque se a vida te for facilitada, também se calhar não vais querer... Por isso é igual? Não, não vais querer superar-te de ir para o próprio. Porque o caminho está facilitado. Por outro lado, se for demasiado exigente, se calhar desmotiva um pouco o teu processo criativo. Não é? O caminho, portanto... Como é que eu vejo? Acho que depende de pessoa para pessoa. Mas é uma questão complicada. Mas sabes que eu também gosto de abordar um bocado o assunto porque... E tenho tentado abordar porque ainda continuamos a ter aquela ideia de que a arte não é um caminho seguro, não é uma profissão. Hoje em dia, nada é. Mas acho que muita gente não lhe falta, em Portugal, exemplos. Porque os nossos exemplos são sempre dois ou três. E são aqueles grandes, tão grandes, que estou a falar de uma Paula Arrego e de uma Joana Vasconcelos. Quer dizer, nem toda a gente tem esse nível, ou nível, tamanho, exposição. Mas há muita coisa pelo caminho. E há muito como viver da arte pelo caminho. E às vezes é só para as pessoas também dar-lhe um bocado um input aí. No seguimento disso... Tu na história da arte tens vários exemplos. Por exemplo, o Kandinsky só começou a vender depois de ter morrido. E não era ele que vendia. Foi a mulher dele que vendeu. Sim, mas isto é assim. Tu na história da arte também são românticos e afinal não foi bem assim. Mas a questão é... Isto acaba por ser quase uma coisa romântica. Que é, ai, não vendeu um quadro... Não, não, não. Eu estou a falar é que um artista, independentemente... Um artista que se considera um artista, independentemente de tudo aquilo que se passa à volta... Estou falando no sentido da arte, do mercado... Os artistas estão a se aborrifar para o mercado. Eles nunca vão deixar de produzir. Os artistas... Concordo com tu. Não é maiúsculo, não é? Pá, isto... Porque não... Eles não produzem arte. A arte obriga que eles produzam arte. Nós quando falamos também por telefone para combinar isto e... Estavas-me a falar que desde a quarentena que tens andado a fazer uns trabalhos novos... Eu queria que me falasses que me desse uma breve apresentaçãozinha do que é que tens andado aí a fazer nos últimos tempos. Eu comecei antes da quarentena e já estava cheio de projetos futuros. O modelo espaço é por museus. Outros eram exposições coletivas também. Esses eventos, esses projetos... O meu trabalho exige um período de maturação. Eu não consigo fazer uma obra e o passado de uma semana está pronto. Nem eu aceito fazer isso. O meu trabalho exige que exista um diálogo entre mim e a obra. Então eu... Tipo, há obras que eu demoro três, quatro meses. Há outras que um ano têm concluídas. Enquanto eu não me senti confiante daquela obra... Eu noto como a obra está concluída quando eu estou ali de volta dela e por muita hora que eu passo não estou a acrescentar nada de novo. Percebes? Sim. Ou seja, estou a perder ali tempo porque já estou a ser demasiado exigente para aquilo que quero passar. Ou melhor, já estou tão enamorado pela obra que já não consigo sair dela. E quando sentir essa pressão, eu sei... Pá, não. Isto já está tão bom. Estar aqui a massacrar isto de tal forma é melhor parar porque senão não consigo explorar outros temas. Esta aventura já acabou. E depois já houve um... Estava a trabalhar essas obras todas que têm tudo de datas e prazos. Na altura arrebentou a epidemia. Fiquei com umas obras em stand-by porque eram para fora do país. E na altura houve um desafio também de criar uma obra... Pá, foi desafiado a criar uma obra em relação a esta situação. Na altura também burro e feio de alto. Eu disse, pá, não vou criar nada que eu não tenha vivido, não é? Que não estou bem a par o que é que se passa, o que é que se vai passar. Porque é algo que era interessante e é novo para toda a gente. Ninguém sabia. Então decidi criar só esta obra por disputar esta memória da infância que eu tinha falado há pouco. E eu recordo-me ter esta memória de quando fui visitar com os meus pais. Fui visitar os meus avós, eles tinham uma quinta, que tinham também uma pequena... Plantavam lá assim umas cenas, pá, umas covos e faziam criação de gado, essas coisas todas. E sei que foi a minha primeira vez que existiu um contato com os girassóis. Em que eu nunca tinha visto isso na vida. E agora imaginem eu com 6 anos, que tinha, pá, sei lá, uns 80cm de altura, sei lá. Era pequenino, pá, ali no meio, completamente rodeado daquelas flores gigantes, aquelas plantas gigantes. Em que eu nunca tinha tido acesso. E agora imagina um miúdo que só fala espanhol. Em que não entende nada que está à volta. Estar a ver coisas que eu nunca vi na vida. Que acho que parecia que estava num outro planeta. Percebes, não é? Eu era mesmo... E de uma forma ou de outra criação de uma metáfora com esta situação do vírus. Percebes que um bocado o que é que se passa. Olha, Juan, foi um prazer ter-te aqui no Artside Talk. Eu vou deixar os teus links... Uma honra minha, pá. Obrigado. Uma honra minha. Vou deixar aqui os teus links de contactos. De Instagram, de website, o que tiveres. A quem nos esteve a seguir, se gostaram façam like, façam follow. Por hoje é tudo e um grande abraço.